Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. E essa pá, ela sempre nos traz a paz do Cristo, que é a pá do trabalho do Cristo. Hoje, exatamente 10 de novembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Hoje Mensageiros. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 46, intitulado Aprendendo Sempre. Vamos envolver o nosso amigo Tarcísio, que irá fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, Mais uma vez, queremos agradecer por essa oportunidade que estamos tendo. E aprendizado, possamos com esse aprendizado dar um norte à nossa vida. Pois como Tu sabe, Senhor, nós estamos há muito tempo na rebeldia, querendo fazer o que achamos que é certo, mas sabemos o quanto erramos e o quanto temos que aprender. Obrigado pelas bênçãos de mais um dia, de mais uma oportunidade de aprendizado. Que esse aprendizado, Senhor, possamos praticar no nosso dia a dia, não só conosco, mas com todos aqueles que estão ao nosso redor. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos o Sr. Bentes em palestra com o Sr. Fidelis, que o Aniceto, como bem diz o título do capítulo, é uma mente enferma que quer saber de fenômeno. Se tem o fenômeno, se é pela ciência, cita o Charles Rissier, que ele acha que devia ser isso e que ele achava que ali, naquela reunião, podia ter muita mistificação. E o Sr. Bentes diz para ele que era coisa do sagrado, que eles estavam ali todos como servidores, e que era uma questão de fé, a gente servir e estar de boa vontade para o serviço do Cristo. E o Vicente pergunta o que final queria esse homem. E o Aniceto diz que talvez nem ele saiba o que ele queira. Que é cheio de estudos, cheio de ideias, mas que não se aprofunda em nada. É aquela coisa que fica só na superfície. Lembrando da vibração dele, não era nada. Tinha uma nuvem ao redor da cabeça dele, porque nem ele sabe como diz o Aniceto. Foi isso. Então vamos lá, nós vamos iniciar hoje um novo capítulo, com a graça de Deus, e que Jesus possa nos conduzir. Aprendendo o centro. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de uma hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Senhor Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados. Mas o movimento de serviço espiritual tornara-se intensíssimo. Quando eles dizem intensíssimo, é intensíssimo mesmo. Reuniam-se ali, para olhos humanos, 35 individualidades terrestres. Anota aí. Presente na reunião, para ouvir a palestra, nós tínhamos 35 pessoas. E, no entanto, em nosso círculo, ou seja, no círculo espiritual, o número de necessitados excedia de duas centenas, mais de 200 espíritos ali presentes. Por quanto? E ele vai explicar. Agora, a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o secto, ou seja, o grupo perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Então, tu imagina, nós temos ali 35. Se cada um tivesse dois, ia para 70, mas tem mais de 200. Já já tem 10. Tu já pensaste isso? Então, vamos colocar uns com cinco, outros com seis, outros com quatro. Cada um levou o seu grupo para essa atividade. E eles entraram, tá, gente? Ali congregados. Para elas, organizou-se uma divisão especial para os espíritos, que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase obrigatoriamente acompanhando os que buscavam o socorro espiritual. Então, essas pessoas vinham e também traziam os seus parceiros. Aí você me pergunta, mas, tia, é só para quando vai à instituição espírita? Óbvio que não. Às vezes diz assim, ah, eu não vou fazer evangelho no lar porque atrai os espíritos. Ah, eu vou... Gente, em todos os lugares, nós carregamos as nossas companhias. E essas que ficam ao nosso lado, assim, por ter muito tempo vazio, são espíritos de ordem inferior. Às vezes, tia, o nosso anjo da guarda não fica ao nosso lado? Não, gente. Há uma ligação psíquica. Ele não precisa... A gente tem que entender que anjo da guarda não é babá. Quem fica colado ao nosso lado são espíritos de ordem inferior, que têm muito tempo para isso. Porque, realmente, são espíritos que... Não precisa fazer outra coisa. Está tão pesado que estão andando. Não tem... É, não tem... O compromisso deles é justamente atrapalhar a nossa vida, que é o que a gente atrai, que é o que nós estamos em sintonia. Então, a movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação, sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Porque uma das características de André é perguntar bastante e não havia tempo para isso. Tem uma coisa para comentar. Diga. A indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. Porque os orientadores, lembra que eles traziam as entidades que já estavam querendo um auxílio. Certo. Como aquela que foi tratada do tracoma, que ainda está muito materializado. Certo. Mas esses vinham os encarnados. Então, eles não foram convidados. Sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. Muito bem lembrado, Aramita. A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação. Sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a posto desenvolvendo a melhor atenção. Que é aquilo que nós estávamos falando. Não tem como parar para responder as questões nesse momento do senhor André Luiz. Reparei que num ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Olha só. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passos. Quatro facultativos espirituais, quatro trabalhadores espirituais se moviam dirigentes, ou seja, vigilantes e secundando-lhes, auxiliando, seguindo-lhe o esforço humanitário. Quarenta cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo por menores. Gente, olha o trabalho da espiritualidade. agora ele diz assim, desencarnado tem duzentos e poucos. Então, a gente também não pode imaginar que todos esses duzentos e poucos são de espíritos perversos, porque aqui ele diz, olha, quatro facultativos espirituais se moviam vigilantes, está contando com eles, seguidos, secundando, auxiliando-lhes o esforço humanitário. Quarenta cooperadores diretos e enviam. Então, aí nós já temos quarenta e quatro trabalhadores recolhendo informações e enriquecendo por menores, está bom? Aproximamos-nos do grande número de papéis nominados. Então, cada papelzinho tinha um nome. E enquanto, curiosamente, buscava examiná-los, Aniceto explicou. Temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Indagou o Vicente, curioso. Mas recebem elas tudo quanto pedem? Nosso mentor sorriu e respondeu, porque em cada receituário ele diz que ali tem nome e o pedido. Aí você se perguntou, e todo mundo aqui recebe o que pede? Vamos ver. recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação, de modo a lhes não tolher a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e, quase sempre, não faltam na escola os alunos ociosos que perdem o tempo em vez de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos é desajustada. A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física pelos que, de fato, se interessem pelo concurso espiritual é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. Legal. Muito válido essa fala do nosso querido Aniceto, porque a gente para e pensa assim, todas as casas, as instituições espiritualistas ou espírita, mas normalmente são espiritualistas, porque o espiritismo não nos orienta a fundação espírita para a cura, não existe isso. Então, vamos pegar as instituições espiritualistas que têm um médium de cura e ali normalmente vai um grupo muito grande porque as pessoas querem a cura do corpo. E a gente observa aqui que nessa instituição existem esses receituários, ou seja, alguém vai dar esses receituários e cada um tem o nome do paciente e o pedido do paciente. Então, aqui o André pergunta e todos serão atendidos e ele vai falar algo interessante. O que a gente tem que entender é que a enfermidade física, uma vez eu fui fazer um atendimento fraterno a um cidadão acompanhando sua família e obviamente não fui sozinha, sempre vou com um trabalhador espírita também e a esposa ali muito temerosa e eu olhei para ela e obviamente também não fui eu e disse assim, minha filha a cura muitas vezes é a doença porque a gente se preocupa com a cura do corpo mas a enfermidade física está para curar a alma. Então, é uma forma de educação, é uma forma de expiação, é uma forma de ensino. Então, se Deus atendesse todos os nossos pedidos, ele fala de almas ociosas, por quê? Porque esse tipo de, quando a dor vem, quando a dor física, a dor moral, a dor emocional, é uma forma de trabalhar a alma, é uma forma de exercitar a alma, é uma forma da alma evoluir. Mas se eu não quero passar por nenhuma dor, se eu não quero passar por nenhum desengano, se eu não quero passar por nenhuma enfermidade, eu passo a ser uma alma ociosa. Ou seja, a minha alma não será trabalhada, porque a nossa alma, ela não é trabalhada quando a gente está de férias, quando tudo está muito redondo e só prazeres e lazeres. A gente, a nossa alma só é trabalhada nesses momentos de provas e de dores. Então, ah, não estou tendo provas e nem dores, aproveita esse momento para estudar e te fortalecer, porque ela vai chegar, porque nós estamos no planeta de provas e expiações. Então, é isso que nós temos que entender, é essa chamada que o senhor Alexandre faz. Olha só, nosso mentor sorriu e respondeu, Vicente perguntou, mas recebem elas tudo quanto perdem? Recebem o que precisa. Então, vamos supor, eu quero a cura da minha visão e isso está me fazendo sofrer muito, olha, não pode ser dada a cura da visão dela, ela precisa de um processo expiatório, mas vamos dar coragem, força, amparo para esse momento, uma vez que ela está procurando Deus, ela está pedindo através da oração e é o que ela precisa, ela precisa aceitar o que está acontecendo com ela, entende? Vamos dar o que ela precisa. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. Então, às vezes dá para curar, mas às vezes não pode. Se curar, a pessoa vai voltar a se comprometer ou não vai espiar o que deve espiar. Entende? Então, olha lá, outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação de modo a lhes não tolher a liberdade individual. Então, muitos de nós, quem de nós não quer alguém do nosso lado para dizer qual é o número da loteria? Peguei isso para você entender. Então, muitos de nós queremos uma pessoa ao nosso lado, um espírito ao nosso lado, sempre para dizer qual o caminho que eu tenho que tomar com um único propósito. Eu quero só acertar, eu quero só acertar, eu quero que tudo dê certo. Eu não quero que nada dê errado. Então, eles não podem interferir no nosso livre-nitro. Então, eles tentam fazer de uma forma, como ele diz aqui, que não venha a tolher a liberdade individual. Então, eles podem até expirar, mas de uma forma muito sutil. Mas, vim e dizer você tem que fazer isso, isso e isso. Gente, espírito superior não tem essa atitude. Não vai, vai. Não, espírito superior não tem essa atitude. Não tem. Por quê? Porque ele sabe da lei do livre-arbítrio. Tia, mas Emmanuel interferia na vida de Francisco Cândido Xavier, mas a vida de Francisco Cândido Xavier não era uma vida individual, era uma vida coletiva. O homem já chegou no nível moral que ele veio para servir à humanidade. Vamos dizer, a vida de Francisco Cândido Xavier era pautada em servir uma humanidade. As dores que ele passou foi a humanidade que o fez passar. Não era nada de cunho pessoal. Ele nada pedia dos espíritos se ele poderia fazer isso, se ele poderia fazer aquilo, se ele deveria ir para o trabalho e tal. Ele chegou no momento que ele disse assim, chegou uma proposta maravilhosa para ele trabalhar, mas era um trabalho muito intenso. Ele ia ter que se afastar da casa espírita. Você acha que Emmanuel foi lá e disse, ele não aceita esse trabalho? Não, porque essa decisão foi só dele. Entende? Você vê como é necessário essas paradas para reflexão? Agora, imagina a criatura tirar todas essas paradas. Não tem condições. não dá tempo de quem está ouvindo pensar. Então, a gente precisa refletir e pensar. Então, espírito nobre não interfere dessa forma direta. Eles são muito sutis para não tolher e retirar o nosso livre-arbítrio. Continua. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual. Um curso ativo. se for tirar todas as provas, o que vai ser da gente? Bebê longe. E quase sempre não faltam na escola os alunos que são ociosos. Ociosos é o quê? Não faz nada. E o que que é não fazer nada? É não querer passar por nenhuma prova. Fazer nada é não querer passar por nenhuma prova. Sair para trabalhar, os animais também saem para o seu sustento. Esse é o movimento instintivo nosso. A gente sai para trabalhar porque a gente precisa sair para caça. Não é disso que ele está falando. Não é desse tipo de trabalho. Não é essa ociosidade. É a ociosidade moral que perde o tempo ao invés de aproveitá-lo. Porque, poxa, se o único mecanismo do meu processo de evolução dentro da minha condição é aqui no planeta Terra e se eu estou aqui para isso e eu vou pedir apenas facilidades, eu vou estar perdendo a melhor parte. Eu estou perdendo a oportunidade de crescer. Entende? Não faltam na escola os alunos ociosos que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo. Ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Então, eu gosto sempre de lembrar os olhos de Chico Xavier. Ele diz, minha filha, isso aqui é carma, é uma expiação, mas óbvio que não era. Aquilo ali ele solicitou, ele pediu para mostrar para a gente. Porque uma coisa, gente, eu falar de evangelho sentado no trono com uma saúde maravilhosa, com uma vida redonda, com tudo, faz, ah, não sei se eu falo do evangelho porque ela não sabe o que é dor. Está com o corpo aí todo perfeito, tudo legal, então é fácil para ela falar de evangelho. Então, essas almas nobres, quando ela vem e vem para falar de evangelho, elas vêm para falar de evangelho bem perto da gente, passando pelas mesmas dores. Então, ele solicitou, ele solicitou a pobreza, foi órfão, enfermidade física, muitas agressões, inclusive também ele solicitou com a personalidade invertida, porque ele era uma alma muito feminina. Então, ele pediu tudo de uma só vez para dizer para a gente quando se quer, se consegue, quando se quer, pode sublimar. Então, esse é o movimento. Então, o Chico é um exemplo de cristão. Nós ainda estamos no caminho em luta. Então, o que aconteceu com ele? o zero igual disso, o doutor Fritz pediu para ele falar, Chico, que te põe bonzinho dessa vista em um minuto. Bonzinho dessa vista em um minuto. E o Chico disse, não, meu filho, deixa aqui, porque é karma. Olha a lição que ele estava nos dando. Se ele curar essa vista, o karma vai me abrir em outro lugar do corpo. Com essa aqui, eu já estou acostumada, então, deixa. Porque ele sentia dores naquela vista. Não era só não enxergar, ele sentia dores. Então, é uma lição que ele dá para a gente. É o Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso que eu gostei, recebe o que precisa. Recebe o que precisa. Então, ele diz, desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desastrosos, desacissados, desajustados. A solicitação, os pedidos são desajustados, desastrosos. Por quê? Se Deus fosse atender todos os nossos pedidos, nós ainda estaríamos na época da pedra. nós não teríamos evoluído. Então, quando o Pai nosso diz, seja feita a tua vontade, nós temos que aprender a dizer, Senhor, dá-me força, me ajuda a passar por essa prova, me ajuda a tirar as lições que eu tenho de tirar dessa prova. Me ensina. Por mais que a gente esteja sobre uma ação obsessiva, ainda assim, foi com a permissão de Deus para nos ensinar algo. Porque tudo isso é material pedagógico, tudo isso nos ajuda a amadurecer espiritualmente. Todavia, a solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que, de fato, se interessem pelo concurso espiritual, é sempre justa. é justo você pedir, está lá. Todavia, no que se conselhe, no que se refere a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. espirito nobre não fica aqui dando conselhos de ordem moral, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não é assim. A pessoa precisa aprender, precisa passar, precisa entender. O evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-lo. A conhecê-los o quê? Do evangelho. Os roteiros do evangelho. Obrigados a reconhecê-los. E aí eu lembro da obra Obreiros da Vida Eterna, onde nós temos a materialização de Asclépio. era reunião com trabalhadores, grupo de espíritos que estavam vindo para ajudar alguns núcleos aqui na terra. E tinha também núcleos com crianças, era inclusive o maior número de trabalhadores. E aí eles poderiam fazer perguntas para o Asclépio, um espírito super evoluído que se materializou ali na colônia. E todas as perguntas que foram feitas, Asclépio respondeu apenas lendo versículos do evangelho e versículos de ato dos apóstolos e versículos a grande maioria de carta de pau, que é direcionada aos trabalhadores. Então, qual a lição que o senhor Asclépio nos traz? Todas as respostas do que vocês querem saber, essas respostas estão contidas no Novo Testamento, em ato dos apóstolos, nas cartas de Paulo. Ou seja, só faltou dizer, vão estudar. Vão estudar. Então, ele não trouxe nenhuma resposta de cunho pessoal. Tudo. E ele abria o pergaminho e lia. A pessoa fazia a pergunta, ele ouvia pacientemente. Às vezes, aquelas perguntas longas. Ele ouvia pacientemente. Quando a pessoa terminava, ele abria o pergaminho e lia o versículo. fechava o pergaminho, a próxima, nem interpretava. Tudo estava lá. E é o que ele está dizendo aqui, olha. Deve considerar-se obrigado a conhecê-los. O evangelho. O instrutor amigo fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz, como para acentuar fortemente as palavras e considerou. Possivelmente, vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que a aconselham aos semelhantes e como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso? Leia os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menos preso ao valor do tempo? Alma alguma nas diversas confissões religiosas do cristianismo recebe notícias de Jesus sem razão de ser. ora se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade cada aprendiz cada aprendiz do mestre portanto está no dever de observar a consciência conferindo-lhe os alvitres profundos com as disposições evangélicas misericórdia senhor olha que texto espetacular e de uma forma um passão o que ele diz como é que tu vai falar de humildade para alguém para essa pessoa que já sabe cobrar a humildade do outro se ela sabe cobrar a humildade do outro ela já sabe a lição para que falar para ela de novo? então não é uma questão de não saber é uma questão de não querer quem de nós não sabemos o que é tanto é que a gente reclama nossa o filano é tão orgulhoso é tão vaidoso contrário de orgulhoso e vaidoso seria o que? você queria o que daquela pessoa humildade e eu? como é que eu sou? então por que os espíritos deveriam chegar e dizer vamos entender um pouco sobre a humildade você tem que ser mais humilde a humildade assim 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 não você já sabe nós já sabemos é aquilo que a gente tem aprendido não nos falta informação informação nós temos e temos muita informação o que nos falta realmente é vivência é esforço para vivermos não é falta de de conhecimento e tia não é essa resposta que a gente quer quando pergunta não é não é não é essa resposta porque na verdade quando a gente pergunta a gente quer justificar porque que nós não fazemos e fale sobre isso faz isso aqui não você já sabe você está querendo justificar porque você sabe que você não faz aí você justifica dizendo que eu ainda não entendo vamos lá vamos de cá possivelmente vocês objetarão irão se opor que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução aí vem entretanto nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados devemos recorrer muitas vezes a responder com o silêncio o que que Jesus fez frente a Pilatos quando Pilatos diz fala-me da verdade Jesus respondeu como? silêncio esclarecer determinadas solicitações os companheiros devemos recorrer muitas vezes ao silêncio como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros você fala de humildade para os outros você exige do outro daí você mamãe dizia assim minha filha quando a gente aponta um tem três dedos apontando para nós né então a gente tem que ter muito cuidado com isso como ensinar a paciência aos que há conselho aos semelhantes você tem que ter paciência isso vai passar mas na minha vida no meu cotidiano eu toco terror me irrito profundamente e a paciência eu não tenho mas eu a conheço que eu sei falar para o Augusto que há conselho ao semelhante como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade a lei não seria um contrassenso ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória então você ler e ensinar para quem não sabe vale é um mérito mas repeti-los aos que já já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo por que gente quando você ensina mas quando eu pego uma pessoa que ignora o assunto o ser humano que ignora que não é nenhum caso de nenhum terrícola nenhum de nós estamos incluído nisso nenhum mas quando você pega um espírito que está no seu processo de desenvolvimento que ele não sabe vale a pena ensinar aquilo tudo dê novidade para ele mas para nós é perder tempo eu chamo a Aramita vem cá senta comigo Aramita isso está bom está bom está bom virei as costas Aramita vai fazer tudo errado quantos de nós quantos de nós não estamos ouvindo há séculos e continuamos fazendo errado o que o espírito superior vai fazer ao nosso lado perder tempo o que ele vai fazer ao nosso lado vai perder o tempo dele então é deixar de valorizar o tempo ele prefere atender quem está precisando e não quem está menosprezando é o que o nosso anjo da guarda faz as pessoas confundem anjo da guarda com babá da guarda anjo da guarda não é babá primeiro que ele também é um espírito bem mais evoluído que você que eu que cada um de nós ele não vai ficar do teu lado se você não está dando ouvidos e ficar do lado é lado entre aspas porque os espíritos ele não é nosso encosto não eles trabalham encosto é uma coisa antes da guarda é outra eles trabalham fazem o trabalho dele mas estão ligados especificamente na hora da dificuldade eles vão estar juntos vão intuir vão amparar vão inspirar mas quando eles percebem que todo o pensamento deles toda a sugestão que eles dão não são atendidos ele vai fazer o que contigo tchau tchau isso está bem claro no livro dos espíritos e no evangelho segundo o espiritismo quando vai falar lá do anjo guardião se toda a condição então ele diz aqui menospreza ao valor do tempo alma alguma nas diversas confissões religiosas do cristianismo recebe notícias de Jesus sem razão de ser então ontem nós estávamos no encontro do EOS Brasil que é só com os irmãos que estão no whatsapp do EOS do EOS Brasil ele não conhece porque a gente aqui vocês já estão cansados de olhar para mim né eles queriam poder conversar um pouquinho com a gente mas o interessante é aquilo uma palestra que você escuta e ontem nós falamos meus irmãos ninguém caiu aqui de paraquedas não foi à toa que você chegou nesse estudo naquele vídeo naquela hora que você não sabe nem o que que é EOS então é isso aqui olha alma alguma nas diversas confissões religiosas do cristianismo recebe notícias de Jesus sem razão de ser tem uma razão não foi o acaso que te trouxe até aqui ou que te levou até o canal ora e para nós que somos trabalhadores alguém um dia nos convidou não é à toa que você está fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo esse trabalho ora se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura olha aqui todo o conhecimento do Cristo traduz o que? responsabilidade as informações que eu tenho sobre Jesus me trazem responsabilidade aquilo que a tia fala gente eu não posso brincar de ser espírita eu não posso brincar de frequentar o centro espírita eu tenho que ter compromisso eu tenho que ter seriedade eu estou faltando atividade estou faltando por quê? verifica isso a seriedade então nós temos que levar a sério o convite que Jesus nos fez aí volta a história do Bentes né ele diz que não devemos ser não foi ni cedo né que fala que não devemos ser nem curiosos nem pesquisador de superfície né exatamente exatamente então esse é o compromisso eu achei lindo isso daqui olha só gente todo o conhecimento do Cristo traduz responsabilidade cada aprendiz do mestre portanto está no dever de observar a consciência então é isso a gente a gente pega isso com tanta seriedade mas a gente tem que parar e refletir como está o meu comprometimento com o trabalho que Jesus me convidou com o estudo que Jesus me convidou porque ele acabou de falar olha a alma alguma nas diversas confissões religiosas do cristianismo recebe notícia de Jesus sem razão de ser portanto está no dever de observar a consciência conferindo-lhe os ouvintes as sugestões profundos com as disposições o que? evangelhas faça uma avaliação da tua consciência com tudo aquilo que você tem aprendido dentro do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo compromisso assiduidade responsabilidade estudo respeite esse convite que Jesus te fez Vicente que escutava com grande interesse aventou né sugeriu no entanto ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente elucidou Aniceto sorrindo sim mas nós não poderemos copiar-lhes o impulso os desencarnados e os encarnados que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum pagarão alto preço pela invigilância olha só gente estudo do livro dos médicos exatamente os desencarnados e os encarnados que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum pagarão alto preço pela invigilância então o livro dos médicos o Augusto está citando é naquele caso que o médicos solicita o pagamento mas eu também abuso da espiritualidade quando eu pergunto quando eu aprendo e quando eu não mudo aí eu volto de novo eu pergunto eu aprendo e não vivo isso é abusar da espiritualidade também é abusar então pagarão alto preço pela invigilância alto preço por que? imagina a gente desencarnando olha a confusão que vai ser no mundo espiritual com a quantidade de informações que nós temos perguntou André respeitoso neste caso como corresponder aos pedidos de orientação? esclareceu o nosso orientador alguns raros merecem o concurso da nossa elucidação verbal na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito quando isso nos seja possível entretanto quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que eles não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmos olha olha alguém quer pedir ou perguntar a Niceto tá que tá né como corresponder aos pedidos de orientação né nossa como a gente quer fazer pedido né se eu poderia me dizer como eu devo proceder com a minha filha com o meu filho como eu devo proceder com a minha mãe com o meu pai como eu devo proceder com a minha esposa como eu devo proceder lá na empresa que eu trabalho né lá em casa com os meus irmãos merecem o concurso da nossa elucidação da nossa explicação verbal na hipótese alguns raros e quando eles dizem raros é raríssimo gente então muita gente pergunta e raríssimos obtém resposta alguns raros merecem o concurso da nossa explicação verbal através da psicofonia na hipótese de se referir aos interesses eternos do espírito então pergunta voltado para a minha condição espiritual e não para a minha condição transitória quando isso nos seja possível ainda assim quando isso nos seja possível entretanto quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta então é aqui os espíritos vêm falam e falam de modo coletivo mas ele está falando porque é o que aquele grupo precisa ouvir mas ele não está direcionando Augusto você me fez uma pergunta eu vou lhe responder assim 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 não ele sabe das dúvidas do Augusto ele sabe da dúvida do Wesley sabe das dúvidas do Augusto sabe da dúvida da Aramita e eles vêm de forma coletiva e dão um toque sem dizer nome para cada um então é por isso quando nós estamos em uma reunião que os espíritos vêm falar eu tenho que pegar a parte que me cabe quase sempre é toda a mensagem entendeu nada responder de maneira direta auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos em silêncio mesmo porque não temos grande tempo para relembrar relembrar que saber todo mundo já sabe há irmãos encarnados certas obrigações que eles não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmo então gente quando eu piso na jaca quando eu abro mão do bom senso da lógica e da disciplina quem vai sofrer sou eu porque as vezes Jesus vem em sonho as vezes um livro uma palestra um amigo falta de aviso não foi mas o ser humano não quer não sofre as consequências porque para a felicidade de si mesmo deveriam seguir calou-se por momentos o bondoso instrutor considerando em seguida interessado interessado em nos subtrair qualquer dúvida muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas incapazes de uma visão mais alta em face dos horizontes infinitos da vida eterna convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores encarnadas na terra esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser acima de todos aquele que se refira a espiritualidade superior nossos irmãos inquietos que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes a responsabilidade justa e necessária do homem devem fazê-lo de própria conta é, né então é interessante muitas entidades desencarnadas estimam fornecimento de palpites porque está desencarnada mas quer viver a vida de encarnado pensa apenas como encarnado se limita às mentes encarnadas o desencarnado então muitas entidades desencarnadas estimam desejo o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades aqui terrestres mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas incapazes de uma visão mais alta em face dos horizontes infinitos da vida eterna convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores tem espírito para responder às nossas quertiúnculas? de ordem material muito aonde tem espírito vai ter essas mentes para fazer isso só que olha o que ele diz esses espíritos se convertem em meros escravos de mentalidades inferiores encarnadas você imagina espírito superior vir responder quertiúnculas de ordem física material na horizontal vocês já perceberam que espírito nobre ele quer responder na vertical e não coisinhas da terra encarnadas na terra esquece que o nosso interesse imediato agora deve ser acima de todos aquele que se refira a espiritualidade superior nossos irmãos inquietos que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas porque o preguiçoso ele quer tudo pronto preguiçoso não quer fazer força pra nada ele quer almoçar mas ele é incapaz de fazer ele quer casa limpa mas é incapaz de pegar numa vassoura ele acha um jardim lindo mas é incapaz de regar uma planta esse é o preguiçoso então ele quer a vida maravilhosamente mas é incapaz de a transformá-la ele quer que digam como ele deve fazer pra que a vida seja maravilhosa por isso que ele chama de mentes encarnadas preguiçosas sobre assuntos referentes a responsabilidade justa e necessária do homem devem fazê-lo de própria conta vai ter espírito que vai responder vai assume a responsabilidade ou seja isso não é divino perguntou Vicente o curiovo o que acontece então nosso orientador contudo respondeu com outra pergunta o que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar o homem de responsabilidade que se põe a brincar nesse instante um dos clínicos espirituais aproximando-se foi gentilmente saudado por Aniceto que ele disse depois de apresentar-nos disponha da nossa colaboração humilde aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes prontos ao concurso ativo lembrando que Vicente André e o próprio Aniceto foram aqui na terra médicos indagou um novo companheiro respeitosamente vem de nosso lar respondeu Aniceto prestativo sim considerou ele pois bem se possível estimarei receber-lhes o auxílio após a reunião para dois casos urgentes trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante meu amigo acentuou o nosso orientador sonícito sem dúvida aguardaremos suas indicações olha lá já temos tarefa para o nosso próximo estudo vamos conhecer o caso dessa jovem que desencarnou e ele diz hoje mesmo e de um agonizante amigo desse irmão que acabou de chegar falou o nome dele? não esse irmão acabou de chegar um dos quatro médicos da reunião foi bom gente? algum comentário Aramita Augusto Wesley então gente foi bom o nosso estudo foi bom? foi que bom muitas lições muitas reflexões e assim nós conseguimos finalizar o capítulo 46 e no próximo estudo se Deus nos permitir iremos entrar no trabalho ativo capítulo 47 se você chegou até aqui o final deixa seu comentário é muito importante a gente poder ler o teu comentário não esqueça de curtir para que possa divulgar a página dá o seu like e se possível faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho porque quando você toca o sininho o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo então receba um grande abraço da família EOS Manaus antes de orarmos em agradecimento vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos vamos aos destaques da tia mas tia é só para quando vai a instituição espírita óbvio que não a vezes diz assim ai eu não vou fazer evangelho no lar porque atrai os espíritos ai eu vou gente em todos os lugares nós carregamos as nossas companhias a cura muitas vezes é a doença porque a gente se preocupa com a cura do corpo mas a enfermidade física está para curar a alma então é uma forma de educação é uma forma de expiação é uma forma de ensino quando a dor vem quando a dor física a dor moral a dor emocional é uma forma de trabalhar a alma é uma forma de exercitar a alma é uma forma da alma evoluir mas se eu não quero passar por nenhuma dor se eu não quero passar por nenhum desengano se eu não quero passar por nenhuma enfermidade eu passo a ser uma alma ociosa ou seja a minha alma não será trabalhada a gente a nossa alma só é trabalhada nesses momentos de provas e de dores então às vezes dá para curar mas às vezes não pode se curar a pessoa vai voltar a se comprometer ou não vai espiar o que deve espiar porque poxa se o único mecanismo do meu processo de evolução dentro da minha condição é aqui no planeta terra e se eu estou aqui para isso eu vou pedir apenas facilidades eu vou estar perdendo a melhor parte eu estou perdendo a oportunidade de crescer não nos falta informação informação nós temos e temos muita informação o que nos falta realmente é vivência é esforço para vivermos não é falta de de conhecimento é à toa que você chegou nesse estudo naquele vídeo naquela hora que você não sabe nem o que é OS tem uma razão não foi o acaso que te trouxe até aqui ou que te levou até o canal é aquilo que a tia fala gente eu não posso brincar de ser espírita eu não posso brincar de frequentar o centro espírita eu tenho que ter compromisso eu tenho que ter seriedade eu estou faltando atividade estou faltando porque verifica isso a seriedade então é por isso quando nós estamos em uma reunião que os espíritos vêm falar eu tenho que pegar a parte que me cabe quase sempre é toda a mensagem assim concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso mestre Jesus por mais este momento de aprendizado vamos orar vamos envolver o nosso amigo Augusto para fazer a nossa prece de gratidão amado mestre Jesus te agradecemos por mais este estudo por estes ensinamentos e que possamos mestre refletindo no que aqui aprendemos termos mais responsabilidade nas nossas condutas diárias e que possamos mestre amigo Jesus buscar a vivenciar o que aqui aprendemos buscando cada vez mais estarmos próximo de ti obrigado pelo teu amor pelo teu cuidado por este estudo que nos faz refletir e também cada vez mais buscar-te mestre amigo Jesus pois tu é o caminho a verdade e a vida obrigado mestre e fica conosco hoje sempre que assim seja mesmo ou Listen o está chome o o . i o o o o o ます o o o Legenda Adriana Zanotto